Bom dia aventureiros! Hoje vamos aqui dar mais um giro e vamos fazer o NGPS do Trilho do Capão. Vamos conhecer aqui estas paisagens e ver o que é que este trilho nos tem para mostrar. Olá! Bom dia! Bom dia! Vamos começar! Adiante! Está bem festinho, são 6 graus. Mas está a começar por um dia bonito. Está aqui, não é? Vou ter que fazer uns single tracks players. Ok. E aí? Que é fácil! É isso aí! Cuidado! Já temos quase 12km feitos, no total de 66km para este trilho longo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cuidado aqui com o pau à esquerda Se inscreva no canal Aqui uma parte mais técnica Posso puxar aqui o manéio E aí caralho E aí Opa! Vamos! Eba! Que espécie! Ah, caralho! O arroz que não posso cria pouco! Cabraza! Bom dia! Obrigado! As sandochas aqui, a portinha! Olha! Deixa eu ver aqui! Vale. Era para o outro lado! A CIDADE NO BRASIL Até já Até já Para prender aqui Dia 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 Vamos aqui na CITANIA Passar aqui Queira paisagem Queira 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que torrelo. Cuidado aqui. Cuidado aí, cuidado aí com essas pedras. Cuidado aí. Ok. 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 Right. Ok. To há a adorar. Esta é no GPS trilho do capão Vai ser uma excelente experiência Vai ser uma excelente experiência Cuidado aqui Pode seguir, pode seguir Que subida do caraca, onde é que nós vamos? Boa Olhem aqui a beleza da natureza, aqui à minha frente Que giras Estou aqui Temos que agora vamos subir Descambulado Temos uma luz Hup Cuidado aqui que isto tem muitas pedras soltas. Estão mecanas. Estão mecanas. Estão mecanas. Vai ser fantástico Muito mais Vai ser muito mais Olha aqui para a água Olha aí Olha aí Aqui outra vez Pronto ao rio É, não fazes como o Cristiano Aventureiros Está feito Mais um NGPS Durinho Com muita coisa bonita para se ver Muitos trilhos bonitos Single tracks incríveis Com paisagens com cascatas lindas Foi um dia Muito bem passado Foi duro Estou aqui Um bocado parido Mas valeu a pena É duro Mas é bonito Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram do vídeo Deem likes Subscrevam o canal Comentem também Para interagir com vocês Para saber sobre as vossas opiniões Sobre questões que tenham Acerca desta modalidade do VTT Um abraço Obrigado mais uma vez Que o suporte tem dado aí no canal E boas aventuras Até já Um abraço Um abraço Um abraço